Olá, amigos do Chaves, voltamos aqui no torneio de Blair de 1961, mais uma partida igual que é o Trifunovic, sensacional o torneio, nós já vimos várias partidas dele, torneio vencido pelo tal aí, como já vimos o Bob II, o Trifunovic foi o sétimo colocado, Petar Trifunovic, uma boa colocação, 10 pontos e meio, uma honrosa colocação, não tornei tão difícil, o Bob começou com E4, de brancas, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, de novo entrando a Rui Lopes, A6, bispo A4, cavalo F6, Roque, cavalo toma E4, é a variante aberta da Rui Lopes, D4, é o lance mais desafiador, B5, bispo B3, e aqui o normal é o preto jogar agora D5, mas ele jogou aqui, é toma D4. O Fischer comenta no livro, essa partida também está no Minhas 60 Melhores Partidas, que um leitor da revista lituana de tal, Charles Mati, sugeriu, cavalo toma D4, mas o Fischer fala que a refutação para esse lance seria cavalo E7, aqui, seguido de torre A1, e D5, o preto estaria aí com a posição jogável, só que, Nesta linha que o Bob dá, ele cita também, que não tem bispo toma F7, cheque aqui, rei toma F7, dama F3, cheque, rei G8, dama toma E4, por causa de D5, e o preto volta para o jogo aí, meio preso, meio amassado, mas agora ele vai conseguir tirar as peças com mais facilidade. Mas depois de cavalo E7, torre A1, o Fischer segue a linha com a D5, e cavalo C6, então, aí vai a linha do Fischer, que o preto consegue segurar, com o cavalo toma C6, bispo toma B5, bispo B7, bispo toma E4, bispo E7, e segurou, né? Por exemplo, bispo toma C6, bispo toma C6, dama E2, rei F8, e nada conseguido, só que, aqui depois de cavalo E7, torre E1, D5, não se joga cavalo C6, como o Fischer falou, mas sim, bispo F3, dama F3, muito mais forte dama F3, a ideia é, ameaça bispo toma, e cai esse cavalo, ou dependendo do que ele jogar, por exemplo, bispo B7, torre toma, peão toma, e está caindo F7. É decisivo esse lance, por exemplo, se cavalo F6, bispo G5, e o preto está totalmente perdido ainda, vai levar um bispo toma F6, dobrando tudo. Então, era sim uma boa sugestão, cavalo toma D4, uma posição muito boa, não fiz, jogou torre E1, que também é bom, só o comentário dele aí, que foi interessante, D5, cavalo C3 temático nesse tipo de posição, se o peão toma, está caindo o peão de D5, com um ataque duplo nos cavalos, bispo E6, aqui só para mostrar a linha, se joga assim, leva a extra, então, bispo E6, bispo, cavalo toma E4, D toma E4, torre toma E4, bispo E7, bispo toma E6, F toma E6, cavalo toma D4, e o Fischer fala que o Trifunovic devia estar esperando, torre toma E6, para jogar dama D5, só que o Fischer, jogou cavalo, cavalo toma, roque, falou que ele calculou bem para jogar esse lance aí, estava bem perigosa a posição, por exemplo, se ele jogasse aqui, E5, tentando ganhar o tempo, dama H5, G6, e cavalo toma C6 intermediário, ataca a dama, ainda defende D1 aqui, mas ele preferiu jogar roque, dama G4, cavalo toma D4, torre toma D4, dama C8, torre E4, torre F6. O Fischer fala que está estrategicamente ganho, por causa do peão, fraco, mas que ele ainda tem muito trabalho pela frente, e o Trifunovic era conhecido como um jogador duríssimo na defesa, um jogador difícil de bater, aí bispo E3, mais um comentário psicológico do Fischer aqui, ele falou que estava calculando aqui, bispo G5, torre G6, H4, H6, e dama H5, e estava matutando com essa posição aí, quando eu vi o Trifunovic demasiado quieto, como sintonizado com meus pensamentos, legal esse detalhe psicológico aí do Fischer, que leu, muitas pessoas falam isso, quando você está no tabuleiro, você pode ler a reação do adversário, pode ser um blefe também, a pessoa fingir que está nervosa, querendo que você comete um erro, mas ele percebeu que o Trifunovic estava muito quietinho, e nessa linha ele descobriu, que dama E8, era um lance muito forte, porque se ele jogar bispo, toma bispo, leva torre, toma G2, cheque, então o Fischer ficaria em sérios apuros aqui agora, já que o bispo está caindo, e ele está levando esse descoberto, esse dama E8 maroto aí, então o Fischer desistiu da linha, não jogou bispo G5, jogou bispo E3, dama D7, torre D1, dama C6, bispo D4, torre G6, dama E2, torre D8, G3, dama D5, preparando aqui um C5, torre E1, C5, tomar o peão de A2, segue D3, a dama fica fora de jogo aí, então, C5, bispo C3, torre D6, bispo E5, torre D8, bispo F4, bicho é manobra para um lugar melhor, de novo, se tomar o peão de A2, B3, dama A5, torre toma E6, com muita atividade aí do Fischer, então, bispo F4, ele jogou C4, torre toma E6, torre toma E6, dama toma E6, dama toma E6, torre toma E6, bispo F6, e torre toma A6, clara vantagem das brancas aí, mas o preto joga torre D1, cheque, rei G2, e bispo toma B2, que é um erro, um melhor lance, que era torre B1, que daria bem mais trabalho para o Fischer vencer essa posição aí, mas ele tomou direto de bispo, torre B6, torre A1, torre B5, torre toma A2, torre C5, torre A4, segurando o peãozinho, se C3, o bispo fica com muito pouca atividade aqui, por exemplo, bispo F5, bispo A1, torre C7, torre C2, torre toma G7, rei F8, torre C7, as peças do preto ficam presas aqui, nunca pode avançar espião, então, torre A4, bispo A5, bispo toma, torre toma, o Fischer inverte para o final de torres, torre A2, torre A2, rei F7, rei F3, rei F6, rei A4, G5, rei D4, rei F5, o Fischer ganharia simples e fácil aqui, com rei toma C4, rei G4, rei B3, comentários do próprio Bob, mas aqui, ele jogou F3, e depois de C3, ele complicou o jogo, porque ele não pode tomar em C3, que leva torre A3, cheque, rei D4, torre toma F3, com mais dificuldades para o Bob, só que ele jogou, torre F2, ele deveria, tomar o peão, falei o contrário, deveria tomar esse peãozinho aqui, completamente ganho, porque ele jogou torre F2, e ficou com a torre totalmente passiva aqui, e aí custou ganhar, mas ganhou, torre A3, rei C4, H5, rei B4, torre A1, F4, rei E4, falou que não viu essa defesa, mais uma vez, F1, G5, está ganhando, está difícil, rei E3, torre G2, rei D4, torre A2, torre B8, rei A4, torre G8, H4, torre F8, torre A7, torre F3, torre D7, rei C4, torre C7, rei D4, torre D7, repetiu aqui um pouquinho, rei C4, torre C7, rei D4, rei B3, torre toma G3, torre D7, cheque, rei E4, torre H7, rei D4, torre toma H5, e finalmente está ganhando de novo, dois peões passados ligados, torre G1, torre H8, torre B1, rei A4, torre A1, rei B5, só um detalhe aqui, se ele jogar torre B2 nessa linha, ele simplesmente avança o peão, o branco vai promover muito antes, rei A4, torre A1, rei B5, torre B1, rei C6, torre G1, torre D8, cheque, rei C4, torre A8, está bem ganha agora, rei B4, rei D5, torre D1, rei E6, torre A1, rei F7, torre F1, rei G6, torre F2, H5, ele toma o peão, mas H6, torre H2, H7, C2, 2, C8, rei B3, rei G7, ele abandonou, Fischer vai tomar esse peão, ele vai tomar esse, mas tem mais um para promover, partida duríssima, para passar pelo Trifunovic, mesmo com uma vantagem muito boa, posicional, valeu por assistir pessoal, e até o próximo vídeo.